Bom pessoal, como eu falei, eu ia colocar a Delta Lupa a 10 metros, se conseguir, eu coloquei aqui, vou mostrar a vocês, ó, tá ali, beleza? Ela vai lá, deixa eu filmar daqui pra vocês verem, que é meio alto aqui, meio perigoso, ela vai ali, a borda da telha vem, passa aqui e vai lá, beleza? Com triângulo, quase que perfeito, mas tá bom, vou ter o cabo ali pra 75, conectado, prendi aqui mais ou menos, eu vou arrumar isso aqui, mas tem boas notícias, vamos lá ver. Tá aí, ó, ela tá assim, eu vou mostrar melhor pra vocês, pra vocês verem como é que ficou, vai lá naquela pontinha lá, vem e prende aqui em cima, no caibro, e aí está. Bom pessoal, eu pra fazer esse vídeo, vocês estão doidos pra saber o que que deu a Delta Lupa pra 10 metros, né? Então tá, eu botei o FT80, que tem mais potência, pra mim ver como é que está o ROE, no meu acoplador. Eu estou com chave 250, D1 que é antena e antena de 10 metros, D2 está desligado, ó, no momento, D1 que é antena de 10, que eu estou usando, Delta Lupa, fiz agora. Potência, vamos lá. 50 watts, eu estou operando aqui em 27.841, vou mostrar pra vocês aqui, o ROE. Vamos lá. Vamos dar o 7. Beleza, tá no caminho. SWR. 1.2, beleza? Agora vamos dar uma fugida até a parte que eu quero, CW. Já tem gente, ó. Bom pessoal, o que eu tenho a dizer da antena ficou muito boa, inclusive 10 metros a 1.1 de ROE. E eu quero agradecer a vocês que estão assistindo o vídeo, se inscrevam e mandem o like aí pra ajudar. E logo após a tarde vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aí, alguns testes com ela. Tá bom? Forte abraço, obrigado pra assistir o vídeo.